Fala galera que não sai do YouTube, que eu ia ver gelado aqui Tomada 1, croquete 1, pronto Agora sim, começa Fala galera que não sai do YouTube, que eu ia ver gelado aqui Fala galera que eu ia ver gelado aqui Hoje estamos com mais um vídeo de Minecraft Aventureiros O que eu entendi foi Fala galera que não sai do YouTube, que eu ia ver gelado aqui Já vamos comer esse daqui, ó Nossa, comer não parece estranho? É, parece Vamos lá Galera, desculpa, esse episódio é atuado Esse episódio é atuado Que lembra que eu falei no último dia É, no último dia lá A gente falou que esse episódio a gente ia atuar É, foi o de Antes de ontem Vamos lá, que a gente esqueceu de gravar ontem Come, você tá com fome Galera, eu vou dar um corte aqui no vídeo e vai começar a atuação, tá? Não come comida boa Por que você comeu comida boa? Nossa Mano Hoje foi trabalhoso Ainda bem que eu consegui Esse olho do Ender Matando aquele Enderman Nossa, eu tive que juntar aquilo tudo Foi muito trabalho Vamos guardar essa espada aqui, mano Faz tempo que eu não encontro meu irmão O Creeper de Foco Cada dia está mais difícil de viver aqui Ainda bem que eu fiz essa muralha Pra proteger desses esqueletos miseráveis Hoje eu vou atrás Hoje eu vou atrás desse Enderman E eu vou conseguir Não preciso mais ir no Nether Agora que eu já peguei todas aquelas chamas Preciso de luva para segurá-las Cada dia estou mais deprimente Eu nunca mais ri na minha vida Por causa do Herobrine Eu nunca mais vou viver Perdi meu irmão naquela noite Eu não sei para onde ele foi teletransportado Eu fui congelado Eu acordei sem lembrar de nada Fiquei lembrando depois de vários dias Já é o vigésimo dia que eu estou vivo aqui Nesse mundo horroroso Não tem mais motivos para sobreviver Encontrei o Enderman Agora É a hora Eu vou atrás dele Vou pegar Eu vou arrancar o olho dele Ou o Pérola Já não sei mais o que Nossa, já estou até começando a falar errado Enderman Sai, Creeper Sai Mata, Mata Matei Peguei Fiquei preso aqui Sai Nossa, Nossa Assim você me mata Pelo menos eu ri uma vez da vida Ai, ai, ai Vai, vamos lá Vou ter que sobreviver aqui Ah, mano Nossa, 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 Nossa Assim você me mata, velho Vai vomitar ali dentro da boca Nossa, velho Nossa Mano, eu estou ferrado agora Meu Deus Vou me entrar Vou me entrar Entra logo Vou entrar Vou entrar Fecha a porta Fecha a porta Isso Finalmente Eu consegui Agora vou pegar essa chão Ai, está quente Vamos pegar Vamos pegar Vai aqui Ah, não Aqui não É onde? Ótimo Vamos juntar os dois Segundo Tenho que fazer 64 Ou como meu irmão falava Um pack Vamos recuperar minha vida Pelo menos essa carne não está mais podre Tudo está com Tudo está infectado Desde que o Herobrine fez aquilo comigo E bastou toda a minha família Mas eu vou me vingar E um dia Se meu irmão não estiver morto Eu vou Fazer uma aliança com ele Porque eu estou falando aliança Porque a gente ia lutar Mas tudo é possível agora Assim que eu me recuperar Eu vou atrás De mais endemens Ou Só Matar esses monstros Para eu não poder dormir Que faz noites que eu não durmo Vai Estou me recuperando Estou melhor Sem comer Sempre foi bom Falando nisso Essa carne podre Que eu arranquei da perna Daquele zumbi Já estou cansado De zumbi Esqueleto Kuiper Que um dia Já foi da minha família Na verdade Tem Kuiper do bem E Kuiper do mal Os do bem Já foram extintos Faz tempo Mas vamos lá Vai Recuperei Agora estou bom Vamos lá Kuiper Só fui falar de você Morre 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 Morreu Púlvora Boa Arranquei o coração dele Ai não estou com fome Ai que negócio podre Nossa já entendi Por que Chamavam isso de carne podre Mas eu estou com vontade De pegar Aquele Aque lá Porque eu já não estou com vontade De matar Kuiper Assim Aqui Aqui Quatro Vai Estou bem armado Estou bem armado Muito bem bolado Muito Como sou Vida A hashtag Vida louca Já vamos Se prender aqui Para o Kuiper não entrar Eu não sei se o esqueleto Me ia atirar Para o Kuiper Cadê aquele Kuiper Mata Mata Ainda bem que eu aprendi a mirar Mãe Mãe não Eu não tenho mais mãe Mãe vai Morreu Eu adoro tanto lutar É legal e assustador Ao mesmo tempo Tira esse negócio daqui Vamos ver se agora eu consigo dormir Estou com sono Faz noites que eu não durmo Já perdi Por que esses bichos são tão barulhentos Não consigo dormir Fica fazendo barulho É barulho de esqueleto andando É barulho de zumbi gritando É barulho de Kuiper explodindo É barulho de aranha Baranha Ah deixa Vamos logo Ali Vai O que mais tem Tenho certeza que tem alguém aqui do lado Sabia Sabia que o esqueleto tinha que estar envolvido nisso Matei a galinha Galinha pintadinha E o galo carijó Eu adorava isso quando era baby Eu adorava assistir Essa série com Essa série não Essa música com meu irmão né Mas agora eu não tenho mais nada Pelo menos eu posso fazer Nossa eu pensei em alguma coisa engraçada agora Ai pelo menos eu estou voltando a rir agora Ai 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 Mas eu ainda estou triste Sempre tem que ter esqueletos nesse mundo Vou tacar esse ovo nele Mano Já tem uma vaca ali Errei Nossa mano Mas eu vou matar WTF Mano Mano Morre 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 Nossa Ali Oi amiguinho Oi amiguinho Ih você foi pra água Você não queria ir pra água Ah não ele caiu aqui Nossa Estou vendo o corpo dele aqui Desmanchou já Acho que eu bati forte demais Estou nem aí morre Mano tem flecha em todo lugar Mano eu já estou com raiva de esqueleto Em todo lugar Ai eu estou esquecendo se eu morrer com essas chamas na mão É se eu morrer né Porque eu sou o cara Mas vamos lá Eu não preciso mais ir pra aquele portal que eu fiz Eu não lembro Ah eu tinha encontrado aquele bloco que estava escrito nele Aquele bloco antigo Obsidian Eu encontrei ele e fiz Juntei ele Ai eu estava brincando lá Eu juntei ele e fiz um portal É meu pai, minha mãe, todo mundo aí da minha família Me ensinaram a montar os portais né Esse portal para o submundo aí O inferno, o nether Chame como quiser Só sei que minha espada já está meio rachada né mano Eu só não posso Só não posso usar essa espada aqui Eu sabia que um dia Eu não sei Um dia eu vou encontrar meu irmão Então Eu guardei Essa espada aqui pra ele Vamos guardar ela Vai Tô com um pouco de sono 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 Tô com um pouco de sono